Vamos a tentar outra vez, mas acho que agora eu tenho aqui os pontos de habilidade, que é isso que me estava a faltar. Não este também, mas este aqui da especialista em armas longas. De repente seja isso, vamos ver. Vou pôr também aqui os primeiros cocos avançados. E aqui na aranha, os dedos rápidos recarregar mais rápido e por fora. Já estamos aqui. Olha lá, entra aí. Vamos ver se é isso ou não. Estraí-me ali e não usei os pontos de habilidade para o jogo que vai estar feito para esta missão para... A Sniper. Sniper? Não é bem Sniper. Só funcionar depois daquela habilidade... Estar inquinida. Vamos ver se é assim ou não. Vamos ver se é assim ou não. A testar então. Eu não acredito que você fez. Vamos lá ver então. Esta coisa corre melhor agora. Onde está Oliver? Eu melhor esperar até que eu o vejo. Vamos lá ver então. Esta coisa corre melhor agora. Onde está Oliver? Eu melhor esperar até que eu o vejo. Estou aqui a vir em cima deles... Estão eles a chegar. Vou ver aqui a vir em cima deles. A cada um está tudo direto em casa. Agora sou especialista em armas longas, vamos ver se vai haver alguma diferença ou não. Os outros gajos normais aqui, portanto não há problema. Até ver, não soltávamos a ninguém. Está igual esta merda. No meio da mira, não acerta em ninguém. Isto não vai ser complicado, vai ser muito complicado. Isto é mesmo muito complicado. Ok. Ok, deixa eu fazer isso, eu vou ver. Epa, que estupidez. Não, estou a perceber. Olha, agora matei aquilo. Acho que vou ficar aqui empateado. Esta quarta do jogo, vou ter que ir. Vou ler ai qualquer coisa de como é que isto se faz. Às vezes acerto no meio, outras vezes não acerto no meio. Estou a usar o shift sempre da mesma maneira. Estou a carreira. Impressionante. Parece um jogo que estou a jogar. Parece que é o jogo que decide quando é que eu tenho que soltar o gajo. Quando está em pé, quando estava sentado. Estou a carreira em casa em casa. Onde está a carreira? Onde está aquele parceiro, gente? Onde está tuas? Não adia este! Adia este! Está tudo no barril caralho! Foda-se! Como é que é possível esta merda? E agora acertei! O que é que eu fiz diferente a bocado? O que é que eu estou a fazer diferente a bocado? Vaga me explica! Ok! Está aqui o barril! Opa! Oh gélio! Foda-se isto! Olha! Batei aqui o agosto ao fundo! Barco para a torre, tiro do barco! Isto era muito bom que eu tivesse conseguido passar isto! Ande lá doido! Parece que conseguimos! Parece que conseguimos! On the bridge? Está posto! Que calaca! Foda-se! Oh, vai! Foda-se!! Foda-se! Que calcan! Oh, oi! Foda-se! 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 Não estou me ajudando não. O que é isso? O que é isso? Ele me salvou. Estão colocando as escravidas para o meu pai. Ele estava tentando lhe dar um monte de dinheiro. Oli, você teria sido vendido para a escravidão depois, mesmo se ele tivesse pagado. Ah, porra. Mano, isso é algo pesado, mano. Eu não sei se eu posso lidar com isso. Eu conheço você, Oli. Você é mais forte do que você acha. Venha comigo. Eu tenho algum lugar seguro para esconder você. E conseguimos salvar o Oliver. Eu estou feliz que você está bem. Oh, eu sou mais alto como a Kai-san. A escravidão está em fogo. O que tipo de lugar é isso? Uau, isso é muito bom. Tem alguém que quer ter um pouco antes de eu sair? Eu estou em. Ei, eu vou estar com você em um segundo. Esse lugar é como o céu. Jason, quando você tem um pouco, pode vir aqui? Eu tenho algo para mostrar para você. Eu tenho algo para mostrar para você. Come on. Oh, uh... Ei. Eu estou construindo uma cruz para o Grant. Obrigado. Eu não tive tempo. Nós temos que falar. Nós vamos. Mas não agora. Eu preciso encontrar a Riley. Se algo acontece com aquela criança... Eu amo você. Ok? E você está usando todas essas armas, e você tem todas essas tatuas estranhas. Eu não estou dizendo que você não deveria ir rescatar eles. Eu estou apenas preocupada. Isso está afetando você. Lisa, não preocupa. Eu estou tomando controle da minha vida pela primeira vez. Eu sei, você está certo. Eu estou trabalhando muito bem sobre isso. E eu tenho um trabalho de estúdio esperando para você. Eu ajudei Steve... Olha, eu não quero falar sobre seus exes agora. Ok? Esse é meu caminho. Eu tenho que encontrar isso em seu próprio. Ok. Ok. Eu entendi. Você está estressado. Nós podemos encontrar mais tarde. Eu te amo. Agora vai. Antes de tentar parar de te de novo. Ok, baby. Você está gravando. Ok. E vamos chegar por aqui. Esta sensação foi intensa. Está a ver que não consegui passar ali o gajo. Ali com aquela presilha da Sniper. E aqui vai com contabilidade. E pronto. Vamos chegar por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.